Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Nas profundezas eu clamo a voz, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos tenho e em vós espero. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa a redenção. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Amém.